E aí galera, beleza? Eu vim aqui hoje passar pra vocês uma dica... Acho que muita gente nunca pensou nisso Sabe aqueles cravinhos que vocês tem Ou até aquelas espinhas que vocês sabem que é fácil de tirar no rosto Aí você vai, sim, numa loja comprar um removedor de cravo Aqueles aparelhinhos, parece uma pinça 30, 40 reais Tem uns mais baratos, 5,99 É 6, mas uma coisa que eu acho que vocês não sabem É que todo mundo vai ter um removedor de cravos em casa Que nada mais é do que uma caneta Esse tipo de caneta aqui Que é aquela que você aperta Que ela tem um... esconde A parte que escreve Aí fica um buraquinho aqui, não fica? O que você vai fazer com esse buraquinho? Coloca onde está o cravo Apertou O cravo vai sair aqui Caso não sair, apertou Arrasta ela de leve pro lado Pra dar uma espumida maior E ele sai Depois, tirou a tampinha Tirou Lavou Colocou de novo E... Tá pronto pra usar de novo De graça Faça Muita gente não pensou nisso, né? E outra Se você for espremer com a mão Tem mais risco de mancha Ficar mais Uma mancha mais feita Que se você usar isso daqui Então Começa a praticar Que vocês não vão gastar nada É útil Tchau